No tag de volta galera, o Grêmio vai ter mais um reforço anunciado, exatamente, um jogador que estava nos detalhes, já deve ter um novo reforço do Tricolor, mas antes de falar mais sobre ele, eu quero pedir uma ajuda para vocês, um apoio. Eu não costumo pedir nada para mim, não costumo pedir vaquinha, divulgar nada do tipo, mas nesse momento cara, eu não vejo outra forma a não ser recorrer a você sobre isso. Eu deixei o link aí de uma vaquinha, que é sobre o meu projeto, o Papo Copeiro, o meu podcast, que a gente traz diversos jogadores, ex-jogadores, jornalistas, influencers, cantores, comediantes, cara, todo tipo de pessoa que tem algum vínculo com o Grêmio. E cara, é um projeto que a gente dedicou tanto, tanta dedicação, tanto tempo, dinheiro, e foi tudo por água abaixo, literalmente, nessa enchente que nos afetou lá em Canoas. E o Papo Copeiro não pode acabar, porque não é algo que é bom só para nós, até porque, eu vou ser bem sincero para vocês, é um trabalho que a gente tem se dedicado tanto tempo, e agora que a gente estava começando a ver algum retorno, e aí acontece isso, e de fato, a gente tirar do nosso bolso, a gente nem conseguiria sozinho reerguer em tão pouco tempo. Então a gente pede, para vocês ajudarem da forma que puderem, com qualquer valor, já ajuda, qualquer valor. Quem puder doar um, dois, cinco reais, dez reais, cinquenta reais, cem, mil, dois mil, quem puder ajudar do jeito que for, a gente já vai agradecer demais. Ah, no tag, eu não tenho nenhum real. Pô, compartilha então, compartilha a vaquinha com alguém, que possa ajudar, que possa ajudar compartilhando também. Porque, pode ser que chegue em alguém que, um valor simbólico, pode realmente fazer a diferença. De repente, um pequeno ou um grande valor, que para a pessoa não é muito, para nós vai ser demais. E te agradece muito o apoio de todo mundo que está ajudando aí na nossa causa, que é o nosso projeto, o nosso sonho, que a gente teve tanto amor e carinho, tanto cuidado, e que, querendo ou não, é o nosso trabalho. Beleza? Muito obrigado a todos aí que puderem ajudar. Galera, então, agora falando sobre o reforço. O novo reforço do Grêmio é Rodrigo Caio, exatamente. A informação é essa. Rodrigo Caio terá um novo jogador do Grêmio. O Grêmio estava nos detalhes, alinhando como seria a questão do contrato, de produtividade, e foi acertado. Rodrigo Caio é o novo jogador do Grêmio, conversado e chamado pelo Renato Portaluppi. É um jogador que o Renato mesmo bancou e disse, não, eu vou trazer ele. Ele estava livre. Estava livre, não estava mais no Flamengo. E por esse motivo dele estar livre no mercado, ele vai poder estrear a partir do momento que ele for anunciado no Imortal. Porque não precisa esperar a janela abrir para ele poder ser inscrito. Como é um jogador que está sem clube, ele chega, farda e joga. Este também é um grande motivo do Grêmio ter tentado esse jogador. Que não precisará esperar até julho. Agora em junho ele já vai poder jogar algumas partidas. Então o Rodrigo Caio, que é um grande interesse de Renato Portaluppi, agora está sendo o novo reforço do Grêmio. Ah, mas e o histórico dele, Noteg? Ele é um jogador que está sempre se lesionando. Sim, ele passou aí por algumas lesões. Lembrando que em 2023 ele não teve lesões. Mas foi uma das temporadas que ele menos atuou também. Então a decisão pela renovação ou pela não renovação com o Flamengo foi inclusive pela questão de no Flamengo ele não estar sendo muito utilizado. Não está sendo muito utilizado. E aí o Rodrigo Caio também já não estava muito contente com essa atual fase dele lá pelo Flamengo. E acabaram desvinculando ele, ficando sem clube, se recuperando até também, né? Ficando mais apto a tentar em algum outro clube recomeçar aí a sua carreira, né? Dar reinício à sua carreira. E agora, no Grêmio, ele será o novo reforço. Lembrando que ele teve aí 5 anos no Flamengo, colecionou 11 títulos no Flamengo e uma despedida como ídolo. Ele tem 30 anos de idade. O zagueiro chegou, inclusive, na seleção brasileira. Só que as frequentes lesões fizeram com que ele atuasse menos nos últimos 2 anos, onde ele atuou por apenas 25 jogos. Mas vocês aí, gostaram da contratação? Rodrigo Caio, te agrada? Será que vem para ser titular? Será que vem para ser substituto de Pedro Geromel? Comenta aí embaixo. Quero saber o teu comentário, a tua opinião. Valeu, gurizada! E quem puder ajudar na vaquia do Papo Corpeiro, agradeço demais. Tamo junto, valeu, fui!